A preocupação com o como, como que isso vai acontecer? Olha o exemplo da Eli. Ela simplesmente enviava cartas para os programas de TV querendo com que a casa dela fosse reformada. Não interessa o como. O como existe em infinitas possibilidades. A minha parte é desejar que aquilo já é real. Então, pensar, acreditar e sentir, o universo arruma a forma. A preocupação com o como causa o efeito xenão. Efeito xenão é o congelamento do átomo. Tem um exemplo muito simples que a gente fala, que é o maior experimento que a gente pode fazer, coloca duas leiteiras de leite ferver. Uma você fica olhando e a outra você não olha. Nenhum observador está olhando para cá. O que acontece? Aqui você está olhando, não ferve. E a outra já transbordou. Você colocou junto. Como assim? Porque você está colapsando. Onda partícula. Aqui não tem partícula. Aqui está só na onda. Então, olha lá. E aqui você está olhando. Ferve rápido, pelo amor de Deus. Vamos que eu tenho que tomar banho. Vamos que eu tenho que pagar o meu celular. E o leite não ferve. Entenderam? Porque o observador está ali, ansioso. Vai, vai, vai. E está interferindo naquela realidade. E o não agradecer. Porque agradecer, a gente vai entender agora. Quando eu não agradeço, eu estou em gratidão. E a gratidão é uma frequência de 900 hertz. E é a frequência mais poderosa de todas as frequências que a gente vai ver agora, que aumenta a frequência. Quando eu preciso aumentar a minha frequência, começar a vibrar em ressonância com os meus sonhos, eu tenho recursos. Gratidão. Sabe o que eu fazia? O exercício que eu falei com vocês. Entra na tua casa e começa a agradecer. Pelo garfo, pela faca. Porque se você tem garfo e faca, tem gente que não tem. Olha, e aí você começa a falar, falar, meu Deus, como eu sou abundante. Eu sou milionário. Quanto custa os teus olhos? Quantas vezes você agradeceu? Quanto custa as tuas pernas? Quantas vezes você agradeceu? Qual o valor disso? Quanto custa um filho? Quanto custa um braço? Uau! Somos milionários e nem estamos sendo gratos por isso. O ar que respiramos? Eu já vi pessoas no aeroporto com a bombinha desse tamanho, assim, de oxigênio, de rodinha. E aí, naquele momento, eu me peguei numa emoção muito grande. Inclusive, eu pegava, assim, meu nariz, o ar. Meu Deus do céu, eu nunca agradeci por isso. E a gratidão, ela vai gerar a frequência da abundância. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!